Música Oi minhas cuquinhas, tudo bom com vocês? Ai comigo tá ótimo! Tá, ninguém perguntou. Como eu sei que vocês mulheradas adoram inventar moda no cabelo, adoram hidratar, nutrir e tudo mais. E como a gente tá incrível e tudo tá tão caro. Hoje eu venho testar pra vocês essa reconstrução com gelatina. Isso gente, não é a gelatina de comédia, é latina. Ela é muito boa e vai deixar o teu cabelo mara. Então eu vou direto passar pra parte da receita e mostrar como que eu fiz tudo no meu cabelo. E depois no final eu vou contar pra vocês tudo que eu achei e vou dar dicas muito importantes. Então não deixem de assistir esse vídeo até o final. E aproveitando que vocês estão aqui e eu também, estamos todos aqui, eu quero pedir pra vocês já darem o seu joinha aqui embaixo do vídeo. O joinha é muito importante pra mim e eu vou ficar muito feliz. Então dá o joinha aqui embaixo, combinado? Então vamos logo assistir esse vídeo. Comece misturando em uma tigela um pacotinho de gelatina sem sabor, comestível e incolor. Aí você acrescenta 100ml de água morna. Não pode estar fervendo, nem fria, morna. E misture bem rapidinho antes que comece a empelotar tudo. Não misture com colher de alumínio, use uma colher de borracha ou plástico. Aí eu vou colocar uma ampola de Pantene, Advance de queratim, reconstrução. Pode ser qualquer ampola, qualquer creme, desde que seja reconstrutor. Desde que tenha queratina. Queratina hidrolisada de preferência. Aí você mistura tudo. Ó, uma pequena review de como estava o meu cabelo antes. Estava esse joinha aí. Olha que nada passava, a pente não passava, nem nada. E agora com o cabelo bem lavado, com shampoo, eu vou começar a aplicar mecha por mecha. Eu começo pelas pontas e vou em direção à raiz. E já vou com a mão iluvando tudinho pra que o produto penetre bem no cabelo. Eu faço isso em todas as mechas do cabelo. E depois disso eu deixo agindo por 20 minutos. Aí é só enxaguar, secar e pronto. Voltei gente, aproveitei que eu fui lá secar o cabelo. Já fiz uma maquiagem porque ninguém merece também ver a minha cara sem maquiagem o vídeo inteiro. E agora eu vou contar pra vocês o que eu achei dessa reconstrução com gelatina. Em primeiro lugar eu já quero dizer que eu não escovei meu cabelo, tá gente? Meu cabelo tem progressiva, então ele já é liso, olha. Tá até com as pontas retas da forma que a progressiva é. Então tá. Eu gostei muito dessa hidratação, gostei bastante mesmo. Eu achei que meu cabelo ficou mais brilhante, ele ficou mais macio. E eu também achei uma coisa bem legal que ele ficou mais encorpado. Parece que ele tá mais armado. Não armado, parece que ele tá mais texturizado. Eu acho que é essa palavra. Ele não tá tão liso e caído assim. Ele tá bem bonitinho, eu gostei bastante. E sobre essa reconstrução com gelatina, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Que é algo que eu não vi em nenhum lugar eles falando. Na verdade até falam, mas não falam da forma que deveria ser falada. Por isso eu vou pisar bem na tecla. Tomem muito cuidado toda vez que vocês forem fazer reconstrução. Tanto nessa reconstrução, quanto na do GlicoPan que eu já falei. O máximo de tempo que vocês podem ficar é 20 minutos, 15. 20 no máximo, não passem disso. É muito importante. Ah, quem mais é gelatina? Gelatina inofensível, come gelatina todo dia. Não gente, tome muito cuidado, é muito sério. Se você passar desse tempo, você vai começar a ter um efeito contrário. E eu não tô falando simplesmente que o teu cabelo vai ficar ressecadinho. Não, se você não cuidar, se você ficar muito tempo, o que vai virar gelatina vai ser o seu cabelo. Então presta atenção no tempo. Marca o horário e não passa dele. É sério. Inclusive, como uma referência pra vocês, eu também passei do horário, porque eu fui fazer outras coisas. Deixei um pouquinho a mais e eu já comecei a notar que as pontinhas do meu cabelo ficaram um pouquinho mais espigadinhas. Estavam começando a ficar espigadinhas. Então talvez se eu deixasse um pouco menos de tempo, o resultado do meu cabelo seria muito melhor. E ele teria ficado muito mais hidratado do que ficou, na verdade, agora. Outra coisa que eu fiz antes de fazer essa reconstrução, que eu também falei no vídeo do Glicopan, é, antes de fazer ela, eu preparei o meu cabelo, eu fiz duas hidratações e uma nutrição na semana anterior, pra daí sim fazer a minha reconstrução. Porque se você fizer com o teu cabelo desidratado e desnutrido, o resultado não vai ser bom. Então é muito importante você deixar o teu cabelo bem preparadinho pra fazer uma reconstrução. E por último e não menos importante, se você é loira, você deve estar se perguntando Mas será que isso vai colorir meu cabelo? Vai amarelar? Vai tudo mais? Mas não! A não ser que você coloque gelatina colorida. Não use gelatina de sabor, eu sei que a gente adora gelatina de framboesa, mas comam ela e no cabelo use gelatina incolor, gelatina sem sabor, que não vai amarelar o seu cabelo. E é só, falei o que eu tinha que falar. E é isso, minhas lindas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de dar o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrita, e também me segue em todas as outras redes sociais que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!